Então vamos à casa 5.1. Na casa 5.1 eu proponho que você represente qual é a sua missão profissional, como você se define profissionalmente. Eu me defino profissionalmente como um analista de negócios criativos. O que quer dizer? Eu sou como um consultor sobre como as pessoas usam, podem usar as habilidades dela, a criatividade dela, os talentos, posicionando com um currículo para maximizar o retorno que elas vão ter desses talentos. Não só o retorno econômico, mas também o retorno em prazer, em bem-estar, em preenchimento do sentido da vida dela. Então eu me posiciono assim, eu defino essa missão como analista de negócios ou dentro do sistema jogado, eu inventei um nome para isso, o nome do Playmaster. Ele é o profissional que tem a missão de ser um guardião de sociedades e empreendimentos inovadores. Ou seja, quando uma equipe se junta para desenvolver um produto, um aplicativo, um site, eu, pela minha experiência nesse mercado, eu já vi vários projetos que tinham tudo para dar certo, mas acabavam colapsando ao longo do processo por falta de ter alguém com mais experiência que vem se olhando de fora e que pudesse ser, digamos assim, um fiel da balança, um juiz do jogo, um árbitro, que ajuda nos momentos de conflito que a equipe vem a ter e que acabam sendo o grande pivô do colapso desses projetos. Por mais que eles tenham potencial, eu já vi casos de equipes que tinham reuniões marcadas em grandes empresas e etc., e que colapsavam dias antes dessa reunião acontecer justamente porque as pessoas ficavam, digamos, empolgadas demais com aquela expectativa do sucesso e possibilidade de ter um retorno, de fechar o contrato, e isso exaltava os ânimos e as empresas, as pessoas iam, entravam em conflito e aí a oportunidade morria diante dos olhos deles. Mas outros exemplos de profissões e missões de profissões, vamos falar assim, por exemplo, a área médica, qual é a missão do profissional da área médica? Na área médica existe até um juramento, quando o médico se forma, ele faz esse juramento de zelar pela vida, de nunca discriminar a raça ou religião da pessoa que ele está atendendo. Então, um policial que faz o curso da academia de policiais, ele também faz um juramento em proteger o cidadão, combater o crime, enfim, isso são profissões já bem tradicionais, mas hoje em dia a gente vive uma época em que as profissões já são muito mais específicas, não existem mais profissões comuns como antigamente. Então, por exemplo, um profissional do design gráfico, ele tem a missão de achar soluções para coisas que as pessoas não estão vendo soluções, no processo de desenvolvimento de algum produto, de solução de algum desafio. Um profissional da gestão de eventos, por exemplo, ele tem a missão de produzir experiências, ele tem a missão de conseguir, dentro de um espaço-tempo que ele tem a oportunidade de trabalhar, organizar um ambiente, ou seja ele físico ou virtual, onde as pessoas vão participar de uma experiência, ter uma imersão em algum tipo de mundo, seja esse mundo profissional, seja ele um mundo cultural, mas de qualquer forma ele precisa produzir experiências positivas das pessoas, para as pessoas. Então, é importante você ter consciência da sua missão, porque isso, digamos, te embute, te empodera de um sentimento de capacidade para enfrentar os desafios, uma clareza de quais são as suas competências, as suas habilidades, e também um reconhecimento das pessoas ao seu redor sobre quais são essas suas capacidades. E isso te dá um certo status, um reconhecimento automático sobre outros ambientes onde você venha participar, e isso tem um efeito muito importante, porque torna você mais encorajado, mais confiante do seu potencial de realização, de solução, enfim, da sua capacidade de causar efeito sobre a realidade. Obrigado.